A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Encontros de reconhecer são então os dois primeiros encontros. Primeiro, a JMJ uma experiência extraordinária e o dois, a JMJ uma experiência de crescimento. Vejamos então o primeiro encontro que no caderno do catequista se encontra das páginas 3 a 18 e no caderno do adolescente das páginas 3 a 6. Tem, começa com a oração inicial, propomos o Dino da Jornada, uma motivação para fazer este caminho, recordar as vivências da JMJ e a oração final, que é o Salmo 84. Este encontro tem como texto de apoio este texto que se chama As Recordações Podem Mudar-nos, que é nosso conhecido do percurso ser catequista. É um texto em que uma catequista relata como o seu grupo começou a recordar um passeio a Kyrkintilok e como a partir da recordação desse passeio essas memórias tomaram outra forma e ajudaram as pessoas também a compreender-se melhor. E é um texto que nos ajuda a aprofundar do ponto de vista catequético a pertinência do enquadrar a experiência de vida na catequese e da importância que a experiência de vida tem no processo catequético. Os encontros 1 e 2 estão pensados um bocadinho à imagem e da dinâmica que este texto aqui nos traz. Por isso, o catequista é convidado a ler este texto, as recordações que podem mudar-nos na preparação destes encontros porque ajuda a entrar dentro da dinâmica dos mesmos. O encontro 1 tem esta estrutura e destes quatro pontos vamos então aqui destacar o terceiro. Recordar as vivências da Jornada Mundial da Juventude. E neste terceiro ponto chama a atenção para as páginas 4 e 5 do Caderno do Adolescente. São páginas pensadas para suscitar a memória do que aconteceu. Temos aqui estes adolescentes que passeiam e que vão conversando entre si sobre o que viram, o que viveram. Naquela vigília tudo ficou em silêncio. Não imaginava que fosse possível com tantos jovens. Trocámos bandeiras e ficámos com os contactos uns dos outros. Trocámos pulseiras, não é? Ficou-me na memória muitas cores, muitas filas. Mas verifiquei que há muitos outros jovens que acreditam como eu. Era uma festa contínua. Compreendi que a igreja tinha uma dimensão universal. E o que se pretende é começando por observar estas páginas fazer, colocar o grupo em dinâmica de partilha. Colocar cá fora o que viveram. Ora, na preparação deste encontro o catequista precisa de ter muito em atenção o que é que, na verdade, o seu grupo viveu, não é? Pode ser um grupo que veio todo a Lisboa ou pode ser um grupo que só vieram alguns ou pode ser um grupo que nem sequer não participaram nos serviços centrais, nos eventos centrais. Não vieram a Lisboa, não estiveram aqui, mas participaram no voluntariado paroquial. Mas viram, mas pode haver miúdos que não vieram a Lisboa por serem pequenos, mas que foram famílias de acolhimento. E o que eu quero aqui sublinhar é qualquer experiência, por mais pequenina que seja, que os adolescentes tenham feito, é muito importante relatar. porque foi uma experiência única. Nem que seja ter ido um dia à igreja numa oração que houve lá durante a catequese. Nem que seja ter ido servir um pequeno almoço. Nem que seja ter visto passar uma multidão na rua. Ou ver mesmo na televisão. Eu já nestes dias me cruzei com um adolescente que por motivos de saúde não pôde ir a Lisboa, mas tinha visto na televisão e aquilo para ele tinha sido ele vibrava com o que viu. Portanto, qualquer experiência desde a mais forte à mais pequena que eles tenham feito é muito importante. Mas se não houve nada, seguramente que na paróquia houve voluntários, houve famílias de acolhimento, houve algo que aconteceu. Não houve nenhuma paróquia que ficasse ao lado da jornada. E o catequista, ao preparar este primeiro encontro, deve fazer confluir para aqui as memórias que eles viveram ou que aconteceram na paróquia. Para que sejam relatadas, contadas, contadas as dificuldades, contadas as alegrias, os desafios, os que se soprou. É muito, muito, muito relatar, muito contar. Não é? Nós precisamos de contar o que vivemos para depois percebermos aquilo que vivemos. Precisamos de falar. e este encontro é para isto. E portanto, estas duas páginas vão explotar esse diálogo. Se eventualmente houver alguma coisa pertinente ou que seja muito importante para o grupo neste relatar, estas linhas aqui destinam-se a este primeiro registro. E o encontro é isto apenas. E termina-se com o Salmo 84 que canta a alegria de viver na casa de Deus. Porque, efetivamente, estar na jornada é estar na casa de Deus. E passamos ao encontro 2. O encontro 2 tem também uma estrutura muito simples. Começamos com o canto de igreja reunida ou outro que seja significativo para o grupo. As recordações que nos mudam e oração final cantico obrigado e vamos aqui lançar a caminhada aos adolescentes. Vemos aqui agora vamos ver o ponto 2. E o ponto 2 deste encontro começa precisamente por ir às páginas anteriores. Trabalhadas no encontro anterior e vamos ver aqui e onde é que eu estive. Ou seja, se o encontro anterior o primeiro foi para trazer ao de cima as vivências as emoções os relatos tudo trazer ao de cima este segundo encontro é para ir aprofundando ir ao fundo agora daquilo que eu vivi e portanto vamos começar por registrar aqui onde é que eu estive. Estive no clima do encontro estive no campo da graça estive sentada em casa estive sentada em casa e não fiz nada qual é que é a minha diocese propositadamente neste mapa de Portugal estão assinaladas todas as dioceses do país não é? E portanto mesmo quem ficou em casa esteve em casa estava de férias no Algarve assinala no Algarve não importa eu na jornada estava aqui e é muito importante começarmos aqui a ver onde é que eu estava e depois disto passamos então às outras duas páginas oito e nove chama a atenção diz tudo não é que falamos e o que eu vivi e o que eu escutei o que é que foi mais importante para mim o que é que me dá alegria temos aqui estas questões na página oito o que me dá alegria o que foi dificuldade será que alguma coisa mudou em mim não é? Temos aqui este momento este momento individual de reflexão que depois pode ser seguido de um momento de partilha em grupo agora estamos a ver já estamos a ir mais à profundidade e a página 9 destina-se a fazer uma síntese uma síntese de crescimento e descoberta o que é no fim disto tudo o que é que eu descobri até posso ter descoberto olha que pena não ter ido pode ser essa a descoberta de alguém ou então que coisa fantástica que aconteceu o que é que eu descobri o que é que eu descobri dizer também que para o primeiro encontro são muito importantes há muitos recursos de vídeo agora muitos registros de vídeo online e que também podem ajudar muito a quem eventualmente possa não ter ido a ver um bocadinho o que aconteceu e entrar no que aconteceu e assim são estes estes são os dois encontros de arranque desta caminhada deixo um minuto de silêncio para tomar-vos as vossas notas e depois já seguimos com os encontros interpretados Não mais deixaremos de amar